Tô me engolindo aqui legal, véi Desce aí, guri Ô, usa o splash aí Tô indo, tô indo, cadê você? Junta aqui, junta aqui, tem splash, Tommy Tô indo, mano Alô, roubado, morre, mano Matei Boa, cadê o resto? O resto tá aí em cima, guys Meu Deus Aqui, comigo, comigo Embaixo, embaixo, embaixo Não, embaixo não, em cima, vamos lá Embaixo ou em cima? Baixou